Eu de fato fiz formação em psicanálise muitos anos, mas desisti de clinicar e segui a filosofia, né? Mas eu estava comentando com ele que ele está com meias felizes no pé, está vendo? Happy socks. Bom, a pauta que eu recebi e eu vou trocar ideia com ele é a seguinte. Por que nós brigamos tanto em relação à sociedade? Por que a gente tem brigado tanto? É claro que nisso daí a gente pode se perguntar por que o Kim resolveu entrar nessa briga e de forma institucional, né? Porque ele poderia não ter entrado nessa briga de forma institucional. Há anos atrás, antes de ele entrar na vida política profissional, no evento que a gente se encontrou, no evento não, numa entrevista que a gente fez na sede do MBL, numa delas pelo menos, a gente conversou sobre isso, ele falava do projeto dele de entrar na vida política institucional. O segundo tema da nossa conversa aqui, da análise do Kim, é sobre a pós-modernidade, né? Quer dizer, o que é a pós-modernidade? Como ele se vê nisso? O lugar do MBL, o que é a pós-modernidade? É, por exemplo, essa história de que não existe verdade em lugar nenhum. Tudo é narrativa. Tudo é crítica, tudo depende do ponto de vista, numa versão simplificada. Então, meu caro Kim, deputado federal, fala para mim uma coisa. Por que você acha que a gente está brigando tanto? E por que você resolveu se meter nessa briga de forma institucional? Você não tinha coisa melhor para fazer na vida do que isso? Você é meio masoquista, é isso? Olha, Pondé, primeiro eu quero cumprimentar todos aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Te agradecer também, Pondé, por estar aqui junto. E antes de te responder, eu queria te fazer uma pergunta, Pondé. Eu já ouvi falar, não sei se é besteira, que o Freud inventou esse negócio do divã porque, na realidade, ele não gostava de olhar para o rosto do paciente. Confere isso daí ou não? Não tem nenhuma fonte consistente que comprova essa tese. Né? A hipótese oficial dele ter criado esse formato é porque a ideia é que o paciente, olhando para a parede ou para outro lado e não numa conversa simétrica com o médico, no caso, na época, ajudava o paciente a entrar naquilo que a psicanálise freudiana chama de associação livre. Depois chamou assim. Que é você partir de uma ideia para outra e meio que viajando na maionese. e nesse processo de associação livre vira à tona conteúdos que normalmente não viria quando você está atento, reprimindo esse pensamento. Então, tecnicamente, a hipótese é essa. Foi uma hipótese metodológica. Não era porque ele não tinha paciência de olhar para a cara do paciente. Agora, essa história de que ele não teria cara de olhar para o paciente é porque ao longo da vida do Freud, o Freud foi indo além do que apenas o médico, o terapeuta. Ele virou um pensador, virou um filósofo, de certa forma. E, nesse sentido, falam que, de repente, ele começou a perder o interesse pela clínica e estava mais interessado em analisar a humanidade como um todo e não os seus pacientes. Ok? Perfeito. Agora, respondendo a sua pergunta, eu, Pondé, eu decidi entrar para a política institucional e, mesmo na não institucional, no MBL, fundando o movimento, organizando manifestação, eu confesso para você que eu tenho uma grande ambição pessoal. Qual que é essa ambição pessoal? é entrar para a história deixando um legado positivo para as próximas gerações. Ou seja, ser imortalizado por feitos que marcaram uma geração ou podem até marcar a história do país e que fizeram bem para a população e que, no futuro, não tenham uma visão negativa ou deturpada do trabalho que eu fiz enquanto militante ou enquanto político. E, nisso, a gente estava falando sobre pós-modernidade, sobre os conflitos, sobre como as pessoas brigam. Eu vejo que, primeiro, a gente tem a situação de pais brigando com filhos, e irmãos e tios e amigos e namorado e namorada. Eu confesso para você que, na família, nunca tive nenhum problema. Sempre tive grande apoio e eu tenho uma família grande. Mas me assusta ver o quanto as pessoas, mesmo sem saber direito do que elas estão falando, estão dispostas a arranjar briga por aquilo que elas ouviram falar. E eu vou te dar um exemplo concreto. Outro dia eu estava jantando com um amigo e lá para o final do jantar passou uma menina, dos 19, 20 anos de idade, que estava numa mesa com outras amigas ali, ali, claramente para mim, uma turminha de faculdade. E aí, saindo do restaurante, ela passou do meu lado e falou nossa, que ódio frequentar um lugar de gente que não gosta da democracia. E eu virei para ela e falei por que eu não gosto da democracia? E ela, porque você é um antidemocrata. E eu disse, mas o que eu fiz de coisa contra a democracia? Não, mas você é golpista. Não, mas por quê? E a menina foi embora e eu fiquei meio pistola lá, momentaneamente. Depois passou. Mas eu queria primeiro te responder a sua pergunta, que essa é a minha ambição, essa é a minha visão de longo prazo, olhar para trás e falar, olha, contar histórias, contar histórias para os meus filhos e para os meus netos e falar, olha, eu fiz... Pô, fui a pé de São Paulo para Brasília. Eu participei dessa manifestação, está vendo essa manifestação da foto do jornal? Estava lá. E ao mesmo tempo em que a gente está nesse cenário em que o pessoal se mata por política como pior até do que torcida de futebol. E eu não sei se sempre foi assim, mas eu, por estar fora da política, não sentia, ou se é algum sintoma do que você colocou da pós-modernidade. Bom, Kim, seguindo esse exemplo que você deu, que a pessoa, acho que uma menina, né, te aborda com a visão completamente equivocada sobre a tua ação política, né, Você não acha que, no fundo, no fundo, a imensa maioria do que circula em debate político, mas não só no político, tá? Não acho que é só político, mas no ambiente do debate político, é muito lixo, lixo mesmo, ideias como essa que você descreveu, quer dizer, uma completa não preocupação com nenhum tipo de fundamento, entende? Você não acha que é assim mesmo? Você falou que você vê uma, você se vê como tendo uma missão de deixar um legado positivo para o país. Como que você pensa em deixar um legado positivo para o país, em meio a um ambiente que é essencialmente desconectado com qualquer tipo de consistência intelectual ou prática, entende? Você acha que dá para deixar uma missão, um legado positivo em meio a isso? Quando as pessoas, a maioria, não está nem um pouco preocupada com coisa nenhuma, não sei reforçar a própria posição? Eu acho que dá, mas eu tenho uma frustração que é causada por isso que você colocou, de nenhum interesse por um debate substancial. Eu, pessoalmente, gosto muito de me aprofundar, nas coisas que eu me proponho a fazer, de me aprofundar muito, nos mínimos detalhes, primeiro por prazer intelectual mesmo, de conhecer uma coisa com muita profundidade, e segundo, por saber que no debate público, e eu sou, na verdade, eu sou um cara que eu tenho uma natureza tímida, as pessoas falam, ah, dão risada, como você é tímido, você é político, dá discurso, dá entrevista, faz debate, mas timidez acho que é um negócio que você aprende a lidar, aprende a superar. Então, e quando você aprende a superar, e quando você aprende a lidar, e você passa por uma entrevista, e você passa por um discurso, e você passa por um debate, e você vai ficar nervoso o resto da sua vida, porque o nervosismo nunca deixa de estar lá, você só aprende a lidar com ele, você sente um prazer de conseguir, eu fiz, eu falei, eu debati, de ter superado uma dificuldade natural, e de ver que, aquele sofrimento por antecipação da timidez, que você imagina horrores, você imagina que você, falar que você está num palco, que você está num debate, vai ser muito mais aterrorizante do que de fato é, eu acho que isso acontece com a maior, maior parte das coisas da nossa vida, a gente desenha um monstro muito maior do que aquele que realmente é, mas voltando para o ponto da sua pergunta, eu acredito que dá sim, para deixar um legado positivo, e ser lembrado por ele, mas, a minha frustração é que, e eu acho que é uma frustração, que está muito relacionada à minha geração, é que não vai ser rápido, não vai ser em um ano, em dois, em três, em quatro, em cinco, eu acho que é um trabalho, de dez anos, de vinte anos, é uma coisa muito mais longa e demorada, do que eu gostaria que fosse, e, ao mesmo tempo, eu e o resto das pessoas que fazem política junto comigo, sinto que a gente tem um desafio de, para sobreviver até chegar a esse legado que a gente quer, a gente precisa encontrar significado no processo, na jornada, que, é até uma, é até uma, uma piada, que o pessoal faz muito sobre anime e mangá, sobre desenho japonês, que é, não, a verdadeira recompensa são os amigos que você faz pelo caminho, mas, o meu ponto é, a gente quer chegar a um ponto, a gente quer chegar a um objetivo, mas para a gente sobreviver, até psicologicamente até lá, a gente precisa encontrar significado no processo, o processo precisa fazer sentido, o processo precisa nos dar motivação de vida, para além do resultado final, e eu acho que esse é um desafio, no cenário de briga, insólito, superficial, que a gente vive hoje, encontrar razão no processo, sendo que a gente vê, muita gente, que levam discussões políticas de baixíssimo nível, acendendo na política, e viralizando e fazendo sucesso, como se fosse grande estadista, quando na realidade, não faz nada que não seja, publicar o corte de uma briga na rede social. Eu quero te voltar à questão da pós-modernidade, mas eu queria pontuar uma coisa que você falou aí agora, a gente estava falando do ambiente, de baixa consistência intelectual, de se repetir muito o lixo, certo? Essa coisa que a gente estava falando ontem, inclusive na mídia, nas redes sociais e tal, mas em Brasília, no dia a dia, é melhor que isso? Entre os profissionais da política? Ou o lixo é quase o mesmo? Em Brasília, existe uma minoria, eu vou colocar, vou ser generoso, e vou colocar de 100 parlamentares, que se interessam por aquilo que está sendo votado, se interessam, sendo mais preciso, pelo conteúdo, pelo mérito daquilo que está sendo votado, porque mais de 350 deputados se elegem votando aquilo que é de interesse do governo, e aí, em contrapartida, o governo manda mais dinheiro para ele fazer obras no seu reduto eleitoral. Então, para esse deputado, não faz sentido se aprofundar, ou estudar, ou saber o que está sendo votado, mas faz sentido saber se o governo está a favor ou se está contra aquela matéria. Quando o governo não está nem a favor nem contra, aí você encontra ouvidos abertos para convencimento na discussão de mérito. Mas existe, sim, um número ali de uns 100 deputados que, de fato, sabe o que está votando, se interessa pelo que está votando, gente de diferentes espectros políticos, não é um bloco que pensa da mesma maneira, pelo contrário, é gente que tem os mais variados pensamentos, mas que realmente entende da matéria e entende do assunto. Muitas vezes, gente que é realmente extremamente qualificada mesmo e que entende com profundidade aquilo que está sendo tratado. E eu encontrei, por uma boa surpresa, no primeiro ano de mandato, uma assessoria também muito qualificada. Assessoria que eu não estou nem falando da minha, do meu gabinete, que é muito qualificada, mas falando da casa, do congresso, de gente concursada que auxilia os deputados que querem fazer o debate de mérito a saber se aquilo funciona em outro país, se aquilo já deu resultado, quais foram as experiências, os números, quem são os teóricos daquela tese. Então, existe sim um debate de mérito e muitas vezes até o que eu escuto de deputados que fazem o debate de mérito, eu já cheguei a escutar a seguinte coisa. Eu estava negociando um projeto que tratava sobre questões ambientais com um deputado ambientalista e eu convenci aquele deputado da minha tese. Só que era uma tese que previa uma presença menor do governo, do Estado, numa determinada matéria ambiental. E ele é um deputado ambientalista. Ele falou, olha, eu já fui prefeito, eu sei que na prática é muito mais viável seguir a sua tese, eu amadureci no meu mandato de prefeito, mas o meu eleitor não. Então, mesmo eu concordando por saber a realidade dessa tese que você está defendendo, eu não posso votar a favor dela, nem posso fazer acordo a favor dela, porque meu eleitor não vai entender. Então, a gente tem toda essa complexidade que às vezes, mesmo quem sabe, quem está capacitado para fazer o debate de mérito, prefere jogar para a plateia do que fazer aquilo que acredita, que é uma coisa difícil na política. Pessoal, se você gostou desse vídeo e quer assistir na íntegra este painel, outros congressos do Movimento Brasil Livre, outros painéis, entrevistas exclusivas, receber bastidores de Brasília, a continuação desse vídeo e esse vídeo completo na íntegra você vai encontrar no Clube MBR. Se você quiser assinar, é só clicar no link que vai estar na descrição. Um abraço e até mais! Obrigado! Obrigado!